Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. Qual é a matemática para o Atlético chegar ao título brasileiro? Fique por dentro dos números. Quais os obstáculos que podem atrapalhar o Atlético nessa reta final e quais os pontos positivos que podem ajudar o Atlético a conquistar o tão sonhado título brasileiro? É um vídeo curto, mas muito informativo e antes de mais nada eu vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver uma live por aqui ou um vídeo postado, você ser notificado pelo YouTube. Pois bem pessoal, e o Atlético caminha passos largos para conquistar essa taça de campeão brasileiro de 2021. O Atlético foi campeão em 1971 e de lá para cá amarga esse longo jejum. Pois bem, e a pergunta do atleticano é, qual a pontuação necessária para o Atlético ser campeão? Bom, o Cuca em coletiva diz que trabalha com número entre 74 e 75 pontos. Vamos trabalhar aqui com 75 pontos. Vamos começar então, olhando a classificação do campeonato brasileiro, porque o Flamengo jogou ontem e venceu o Atlético-ONS. Portanto, o Flamengo ainda está com um jogo adiado para cumprir, para poder ter o mesmo número de jogos que o Atlético. O Atlético é líder com 62 pontos em 29 jogos. O Flamengo tem 53 pontos em 28 jogos. Portanto, se o Palmeiras vencer o jogo adiado, fica 6 pontos no Atlético. Lembrando o que? Jogo adiado não quer dizer jogo vencido. O Flamengo tem que vencer dentro de campo para diminuir a vantagem para 6 pontos. O Palmeiras tem 52 pontos e 29 jogos, diferença de 10 pontos para o Atlético. E o Bragantino, 49 pontos em 30 jogos. Bom, segundo os matemáticos da Federal, o Atlético tem 92,4% de chance de ser campeão brasileiro. O Flamengo, 5,3% de chance. E o Palmeiras, 2,1% de chance. Bom, pensando no número de 75 pontos, o Atlético tem 62, faltam 13 pontos. O Atlético tem 9 jogos para jogar, são 27 pontos em disputa. Portanto, seriam 4 vitórias e 1 empate. Seria isso o suficiente para que o Atlético fosse campeão brasileiro. E aí, você pergunta, mas quais são os pontos positivos do Atlético que fazem a gente acreditar que o Atlético pode, conquistar o campeonato brasileiro, pode conseguir alcançar essa meta de 75 pontos? Primeira coisa, faltam o Atlético 5 jogos dentro de casa. E eu disse, seriam 4 vitórias e 1 empate para o Atlético ser campeão brasileiro. Portanto, ele pode decidir tudo dentro de casa, fazendo o dever de casa. E dentro de casa, o Atlético é muito forte. É o melhor mandante da competição. fez 37 pontos em 14 jogos. Foram 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de 88,1%. Um grande aproveitamento dentro de casa. Portanto, se o Atlético fizer o dever de casa, ele consegue se consagrar campeão brasileiro. E aí, outros pontos positivos que a gente pode agregar a isso nesse momento do Atlético. O grande momento de alguns jogadores. O Jair está jogando muita bola. O Alan também está jogando muita bola. O Zarate também é o meio de campo do Atlético. É o pulmão do Atlético. É o setor do campo que faz com que o Atlético jogue. E está todo mundo vivendo um grande momento. O Arana, uma regularidade impecável. O Everson, crescendo a cada jogo com grandes defesas. E Hulk, lá na frente de Ecosse, são dois nomes que dispensam comentários. O Hulk até caiu de produção nesse momento que ele está vivendo agora. Mas é o artilheiro do Atlético na Copa do Brasil, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já decidiu vários jogos para o Atlético. Portanto, é um ponto positivo para o Atlético o momento dos seus jogadores. E mais um ponto positivo que a gente pode citar aqui é a presença do torcedor atleticano no estádio. Já quebrou o recorde público no jogo contra o Grêmio. E tem tudo para quebrar de novo o jogo de domingo contra o América. É a torcida do Atlético lotando o Mineirão, transformando o Mineirão num caldeirão. Empurrando o time, jogando junto com o time. É um ponto positivo para essa reta final de campeonato para o Atlético. E aí, você vai perguntar assim, mas quais são os obstáculos que o Atlético tem para esse restante temporada? Bom, eu vou falar para você. Mas antes, eu vou dar algumas dicas importantes aqui do canal que eu queria que você guardasse. Primeiro, lembrando que atingindo 40 mil inscritos por aqui, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético. A número 3 é essa preta aqui. Pois é. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É gratuito e concorra a essa camisa oficial do Atlético. E claro, você vai ficar por dentro das notícias do Atlético diariamente por aqui. Bom, falando então dos pontos negativos. Quais são os obstáculos que o Atlético pode ter nessa reta final para impedir o Atlético a ganhar o título? Bom, a primeira situação é do oba-obra. Já ganhou. Isso não pode entrar dentro do grupo do Atlético. O Cuca trabalha muito para blindar os jogadores em relação a isso. Nada está ganho. É uma vantagem boa, mas nada está ganho. Porque o time não pode bobear, não pode perder sua humildade, seu foco, sua determinação, porque o futebol ele pune. A gente sabe que a bola pune. O jogo ele é jogado e ganha o dentro de campo. Então, esse é um aspecto. O aspecto psicológico do peso, né? De carregar essa missão de dar um título para o Atlético depois de tanto tempo. A gente sabe que esse fator psicológico pode pesar no time. A gente viu o time tendo algumas oscilações em alguns jogos agora. Mas isso é normal. Está no fim de temporada. São vários jogos. Então, a questão de lesões e de convocações podem atrapalhar o Atlético nessa reta final. São obstáculos que o Atlético vai ter que passar por eles para conseguir o título do campeonato brasileiro. Ansiedade pelo título pode atrapalhar um pouco. Mas aí entra o aspecto da confiança no treinador do Atlético, que é um grande gestor de grupo. Portanto, o Cuca vai ter uma grande missão daqui para frente, que é a cada jogo lidar com ansiedade, com o lado psicológico dos jogadores e administrar o seu elenco para evitar um desgaste maior, como ele fez com o Jair, que chegou a poupá-lo, colocá-lo no banco no primeiro tempo contra o Grêmio. E talvez ele tenha que fazer isso mais vezes com outros jogadores para ele chegar inteiro, com o time inteiro, nessa reta final do campeonato. Portanto, é isso, pessoal. O título está aí. Está vivo. Na matemática, o Atlético está perto. Vários pontos positivos para poder credenciar o Atlético ao título. Alguns obstáculos. Mas o Atlético tem a solução para esses obstáculos. Ele está preparado. Já disse para vocês, a realidade está aí. O Atlético está muito próximo de ser campeão brasileiro. E só para você anotar a sua agenda e não esquecer, na segunda-feira, dia 8 de novembro, às 7 horas da noite, nós vamos entrevistar aqui no canal do YouTube Breno Galante, Ricardo Guimarães, um dos quatro R's do Atlético, responsável, um dos responsáveis por esse grande time que o Atlético montou e, claro, essa grande campanha que o Atlético faz. Você é meu convidado na segunda-feira. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.